MÚSICA MÚSICA Eu só sei que vouiers Eu só sei que vou todos Eu só sei que vou Já no ar Veja a multidão Do ar no ar Não saiem do chão do picar, picar Fuma-me abaixo para ficar virar planal Para se ver com a garbota a buscar o mar, o mar Fuma-me abaixo para ficar virando Para perto do sol estar, estar Mas sem ser amor, usar, usar Não quero ir, quero repetir, cair, cair Isso eu esqueço para melhor eu sentir, subir, subir Fuma-me abaixo para ficar virando Ah, 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 só ele me faz Ah, 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 ah Neles são capaz de cair, de cair, de cair, de cair Olho para agora, tenho de voltar agora, agora Faço uma pinta e vou pegar na hora, na hora Ah, 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 ah Amém